O pescador ali, o pescador cansou porque não pegou nada. Pegou nada ainda? Nada, é ruim de pé. Tempo de chuva assim tem que jogar lá no fundão. Vai ter? Pega, lá no fundo pega. Faz muito tempo que eu fui trabalhar e lá eu fui trabalhar de tênis, que é muito bela e perigosa. Ele fez um tênis azul, clarinho e um azul escuro. Gostoso aqui. Aí pescador. Tá pegando alguma coisa aí? Nem gripe. Você vai pegar gripe mesmo, gripe vai pegar. Vira essa vara que você pegou aí.